Pessoal, boa noite. Tudo bem? Antes da gente começar, deixa eu dar uns avisos, senão vou acabar esquecendo, porque na hora que começar o assunto aqui a gente vai longe. No finalzinho vai ter um sorteio de uma mala e aí vai colocar o QR Code, vocês fazem um cadastro e aí a gente vai conversando, vocês vão fazendo, informando lá e aí no final tem o sorteio, tá? Pessoal, obrigado pela participação de vocês aqui numa sexta-feira às 19 horas aí, né? Então, para falar de um tema de mercado financeiro num evento onde muito se fala sobre a tecnologia como um todo, né? E hoje a gente não vai falar somente de um assunto específico de mercado financeiro, mas como a junção de tudo que está acontecendo aí na quarta revolução industrial. Tá ok? Deixa eu ver aqui se eu... Se funciona, beleza. Bom, então eu sou o Augusto Chimenez, vou apresentar um pouquinho de mim para vocês, eu tenho duas paixões. Uma que eu sou formado de carreira de tecnologia, então hoje eu coordeno as equipes de arquitetura de TI e administração de dados e SAP e tem uma segunda paixão que ela vem sendo desenvolvida aí nesses últimos quatro anos que foi o mercado financeiro. Então, quando o tema surgiu, a gente, pô, é agora, agora é a hora de fazer um bom trabalho e agregar para as pessoas que estão lá e esse assunto que tem mercado, que tem muita coisa acontecendo ultimamente. Vamos fazer um acordo? Como o assunto, ele é bastante extenso e... E como envolve diversos assuntos, eu preciso que vocês interagem comigo, pelo menos para eu poder ir calibrando aqui o assunto que a gente pode aprofundar mais, tá? Tem alguém aqui que é de mercado financeiro? Ah, pô, legal, bacana. Bacana, eu achei que eu ia encontrar um pouco menos pessoas, mas isso vai ser bem legal. Pessoal, quando a gente pensa em mercado financeiro, o que que logo, ainda mais para quem está de fora, vem à mente? A gente vai falar de banco, a gente vai falar de, ah, eu tenho contas para pagar, eu tenho contas para, meu salário para receber, mas o mercado financeiro, ele é muito maior do que isso, né? E hoje, para a gente poder esplanar legal aqui, eu vou trazer um assunto de Bolsa de Valores para vocês, como é que está sendo encaixado essa indústria 4.0, tá? Então, a gente vai navegar aí e ver como é que está sendo a evolução dos robôs operando em uma frequência bem alta, a gente vai ver isso, a gente vai exemplificar e o que que esse mercado é promissor. Por que que ele é tão promissor? Gente, o que que é essa imagem aí? Isso é uma sessão do pregão Viva Voz, por volta ali de 2005, da nossa Bolsa de Valores de São Paulo. Nessa foto aqui da direita, a gente vê, quem já conhece a Bovespa, sabe que tem um galpão lá, e as pessoas negociavam ativos lá. Isso era uma loucura. Não sei quem já teve contato, que foi de mercado financeiro, viu como é que é, como é que era uma loucura estar negociando ali. O controle, há muito tempo, quando começou na Bolsa de Valores, os controles eram realizados na pedra, né? Então, quando alguém conseguia fechar um negócio, a gente via ali o cara anotando ali no quadro, olha isso aqui, 20 reais é o último valor daquela negociação. Você imagina a velocidade que era, como era complexo todo esse sistema. E aí, quando você precisa comprar um ativo, você ia lá, fazia um registro, era um papel gigante, assim, você assinava, e ali você tinha as ações contigo, né? E fora que, se você vê aquela última foto lá, as pessoas eram vibrantes, né? Pensa comigo um cenário. Quando tinha alguém para negociar um ativo, que alguém, certo, lá recebia uma ordem, aí eu preciso vender os 100 ações da Petrobras, por exemplo. Essa pessoa estava lá no meio desse pregão, e ela ofertava, fazia a oferta dela, chegava um outro negociante, na contraparte, para fazer essa negociação, e aí, olha, eu aceito comprar 20 reais. Você imagina como é que era olhar no olho daquela outra pessoa que estava negociando e falar assim, cara, você está vendendo a 20, você devia ver a pulsar ali a ver do cara e falar assim, meu, esquece, eu não vou comprar por esse valor. Não vou comprar. Ou vou comprar, tentar te oferecer mais barato. E aí a coisa ia dinamizando ali, né? Essa outra foto já é mais recente. Aquele salão que era cheio de gente, em 2005, foi marcado pela última sessão do pregão Viva Voz. Do pregão Viva Voz, que era cheio daquela dinâmica, ao pregão silencioso das negociações eletrônicas. Então, aquela dinâmica mudou. O mercado daquele momento ali, pelo menos para nós aqui, que vivia aquela loucura, mudou. Bom, já que tudo está de forma eletrônica, isso virou dado. E aí é onde eu vou chamar a atenção da galera que aí já está na parte de tecnologia, que as coisas se aproximaram bastante aqui. Tudo é registrado em forma de dado. Que tela é essa que eu estou mostrando para vocês aqui? Se eu tenho dados históricos dessa negociação, eu consigo traçar o gráfico. E aí a gente viu o mercado desenvolver para analistas que não só mais eram pessoas de macroeconomia, que eram fundamentalistas, como começaram a se desenvolver mais ainda, foi mais fomentado esse mercado para análise técnica, que é a análise gráfica. Deste outro lado aqui, do lado do meu direito, vocês estão vendo aqui, é um pedacinho das informações de uma plataforma de negociação. Deste lado aqui, se vocês verem um pouco mais em cima, ali tem meio-dia e quatro, foi vendido, a Tullet comprou cinco lotes a quatro reais do BTG. Isso aqui é uma negociação de dólar futuro. Então, tudo que é de negociação, hoje é registrado dessa forma em dado, e que a bolsa disponibiliza através do serviço de marketing. Então, isso para a gente de tecnologia começou a chamar a atenção, porque agora é possível a gente traçar os perfis dos participantes dos pregões e os comportamentos e estratégias que eles têm feito. Porque tudo agora está acessível de forma bem mais fácil. A título de curiosidade, no Brasil, a tela é aberta. O que é a tela é aberta? É onde eu consigo ver, nesse quadrinho da direita aqui, no mais alto, os participantes comprando e vendendo um dos outros. Onde eu tenho ali, Morgan está comprando o DBS, JP Morgan está vendendo. Então, no Brasil, essa tela é aberta, lá fora, no mercado americano, ela é fechada. Só aparece para mim, ó, teve negociação de 5 lotes de dólar futuro a 4 reais e alguma coisa. É o que você sabe. Então, gente, no Brasil ainda há uma oportunidade enorme, e é isso que eu queria trazer para vocês aqui, chamar a atenção nesse evento, é que existe mercado muito grande ainda para a gente avaliar e aproveitar toda essa onda de que ainda existe oportunidade da gente ver perfil de participante. Bom, se tudo é dado, o que chegou com toda essa revolução? Chegaram os algoritmos de negociação em alta frequência. Agora eu tenho um robô negociando numa velocidade muito superior àquela que a gente vinha praticando. A disputa, a disputa agora é pelos nanosegundos, não é mais nem pelos milissegundos. Aconteceu recentemente, a Trade Show, é um evento que acontece em Chicago, e os participantes conversaram bastante sobre o investimento que está sendo feito em algoritmos para serem colocados em nível de hardware. Não é aquele, quem é de mercado sabe que tem gente que já desenvolve robozinho para poder fazer, automatizar ali, cruzou a média móvel, vou fazer algumas compras, ou vou fazer venda. Não, agora o que é pensado é num nanosegundo em que esses players estão conectados via colocation com a bolsa de valores. É latência mínima possível. Com as entradas dos robôs, o que aconteceu no mercado? Aumento de liquidez. Já que a gente tinha, naquele modelo que eu mostrei para vocês, do cara conversando, agora eu tenho robôs fazendo em alta frequência negociação, eu tenho um mercado muito mais líquido. E o que é liquidez para o mercado? Significa que, no momento em que eu quiser comprar, eu tenho alguém que está vendendo. No momento em que eu quiser vender e liquidar a minha posição, eu também tenho gente para poder comprar de mim. Isso é ótimo, isso é excelente, porque isso me confere dinâmica do mercado na hora que eu precisar fazer negociação. E aí, novamente, eu deixo o destaque aqui que a gente tem análise estatística de todos esses dados. Isso é uma outra conversa que tem acontecido sobre cientistas de dados estarem entrando cada vez mais neste mercado junto a grandes tesourarias, a grandes fundos de investimento precisando de pessoas aqui. A gente vê essa necessidade, porque Big Data, vocês já ouviram aí, há muitas apresentações. E aqui? Aqui tem oportunidade. Aqui tem gente sedenta de profissional para poder falar disso aqui, para poder dizer que um UBS da vida, ele tem atuação de frequência em frequência e que chega em determinado nível de preço e ele começa a comprar. Ou que o JP Morgan, ele não tem essa característica comportamental, é uma outra coisa. E aí a gente vê isso durante o pregão. Tá? Bom, alguns números de 2019 já chamaram a atenção deste mercado aí. Em 9 de maio, a Bolsa atinge seu primeiro milhão de investidores pessoa física. Isso é um número muito bacana. Olha só o outro número de 2019. 19 de junho, o índice Bovespa, quarta-feira agora, fecha acima dos 100 mil pontos. A gente nunca esteve tão alto como agora. E imagina, gente, com isso tudo acontecendo. 2005 foi feito o último pregão viva voz. E a gente já mudou para essa frequência de mercado aqui. Olha só o que está vindo. Faltou um slide de vinho aqui? Ah, está aqui ele. Sabia que tinha pulado um slide aqui. Olha só. Esse eixo X, isso aqui é um gráfico, tá? De atuação de um robô de alta frequência. Nesse eixo X, a gente tem aqui em milissegundos. Atuação em milissegundos. E no eixo Y tem o valor que eu estou pagando. Olha só a velocidade. Você imagina a intenção de um player quando ele quer provocar um aumento ou a queda do preço de um ativo. Ele está atuando nessa frequência aí. Ele está provocando. Quando ele começa a injetar interesse no mercado, o mercado percebe e muitas vezes acompanha. E isso faz com que o preço se eleve. Galera, isso tudo foi só para dar um contexto sobre o mercado financeiro para a gente juntar o assunto de indústria 4.0. Quando a gente fala de indústria 4.0, é tudo que vocês estão vendo de internet e das coisas, cibernética, redes, inteligência artificial. Porque nas primeiras gerações a gente superou a questão da mecanização ao vapor, a gente viu na segunda geração uma linhagem de montagem, eletricidade, combustão, e uma terceira que era automação, robótica e internet. Mas agora é isso aqui que eu mostrei para vocês. Agora chegou a hora de olhar esses dados, olhar todo o comportamento e traçar e fazer negócio. Bom, nessa era da 4.0, eu não sei qual é a impressão que vocês têm quando vocês estão ouvindo essas palestras que estão acontecendo aqui. As coisas parecem que elas ganharam vida, elas sabem das minhas preferências e participam ativamente do meu dia a dia. É a minha televisão que sabe me indicar qual é a minha série preferida e quando que ela saiu. É a minha geladeira me formando que meu alimento acabou e me dando a opção de comprar. Então, é isso que a gente está começando a ver dessa indústria 4.0. Se a gente parar para pensar um pouquinho de tudo isso que está acontecendo nesse movimento da indústria 4.0, a gente vê que nada é mais do que experiência. As empresas estão buscando experiência, que é aproximar o cliente daquelas necessidades que ela tem. E aí a gente fala fatalmente da personalização. Porque no final das contas, antes que a preocupação era massa, era a linhagem de produção, agora eu quero saber de fazer um banco para você que tem o time A, que tem o time B, que curte aquilo, curte aquilo. Então, no final das contas, tudo é o que eu quero provocar, é experiência. Bom, vamos aprofundando com o assunto, ele é extenso, daqui a pouco a gente vai começar a falar sobre arquitetura, e aí eu quero passar os quatro principais desafios que as empresas, e aí eu falo empresas que têm 10, 20, 30 anos, e principalmente de mercado financeiro, passam. Isso a gente vê todos os dias, eu recebo pessoas, eu recebo os parceiros, recebo as pessoas que vêm para a gente conversar e falar cara, o que você está fazendo? Se eu puder resumir os principais problemas que essas empresas passam, é o seguinte, primeiro, o forte acoplamento. As transações de uma instituição financeira de bastante tempo, ela não está aberta para dar vida àquelas coisas que nós acabamos de conversar. É preciso que essas empresas trabalhem em prol de abrir suas transações de pagamento, de consulta, e etc. Como é que a gente fazia antigamente, principalmente nossos avós, nossos pais, qual era a experiência deles? Cara, para eu pagar uma conta eu tenho que ir no banco. Eu tenho que ir no banco. E agora? Eu quero ver meu saldo. Pô, tem lá no WhatsApp. Então, essas instituições, eu falo as instituições de 10, 20, 30 anos, elas ainda carecem desse forte acoplamento. Outro desafio é o ambiente extremamente heterogêneo. Se eu tenho 10, 20, 30, 50 anos de história, é fato que eu vou encontrar várias linguagens de programação, vários sistemas de direcionamento de banco de dados, e vários sistemas operacionais e aí a coisa começa a complicar. E eu preciso pensar em como tratar essa heterogeneidade. Outra coisa é a diversidade de mindset. De novo, conviver com várias gerações e pensar num futuro que exige a gente uma velocidade tão rápida, é preciso a gente tratar isso. e aí não é uma coisa tão trivial, mas ele é um desafio. E por último, a própria pensão do mercado. Olha o que a gente está conversando aí. Os fintechs estão vindo com ideias, com um mindset diferente e eu preciso me tornar igual e mais, porque eu carrego um avião que já está voando e ele precisa continuar voando perfeito e eu continuar sendo um cara que consegue responder o mercado. bom, então, qual é o movimento que principalmente nós do banco estamos fazendo, nós das instituições financeiras, é tentar quebrar esse núcleo e começar a disponibilizar para o mercado formas de serem consumidos. E aí, quando a gente começar a falar aqui também de arquitetura, vocês vão ver que eu vou fazer algumas recomendações que vem fruto das experiências que nós estamos tendo, é que a gente vai precisar mapear domínios para que isso seja exposto. Aqui tem alguns exemplos, por exemplo, domínio de investimento, domínio de pagamento, domínio das informações dos meus clientes, enfim. Então, esse grande desafio da indústria 4.0 para cá é o que? É a gente conseguir quebrar esse núcleo e fornecer a possibilidade de outras interfaces, de outros modelos de negócio como marketplaces. Gente, é outra coisa que vai surgir, que já é fato e que vai tomar grande força, é que esses serviços de instituições financeiras e demais serviços comecem a ser consumidos por lá. Por que eu não posso quitar as minhas obrigações legais de um cidadão numa mesma plataforma? Por que eu não posso tirar a placa do meu carro? Por que eu não posso pagar os meus impostos e já estar aqui e não preciso mais sair de um lugar para outro para poder fazer transações diferentes? É isso. Bom, e aí a gente veio falar de arquitetura tecnológica. Aí aqui eu vou falar um pouquinho da nossa experiência que a gente está tendo lá no banco de Brasília e como é que a gente vem trabalhando para superar toda essa diversidade que eu acabei de explicar para vocês. a gente trabalha de camadas. Então, na primeira camada eu tenho um trabalho pesado em arquitetura de infraestrutura, depois eu tenho um trabalho de arquitetura de dados, arquitetura de aplicações, mindset e metodologia. Bom, qual que é a porta de entrada para a gente começar a dar as coisas à vida que a gente falou? É a gente pensar nas APIs. E aqui não é novidade para vocês, acredito que trabalhar com o REST, trabalhar com esses protocolos, já seja uma realidade até de forma nativa para vocês. Porque conseguir fornecer esses serviços de forma segura, sendo que está vindo uma LGBT e de proteção de dados, um assunto que é importante, tem toda essa gama que a gente precisa ficar preocupado. Então, alguém aqui já trabalha com API forte, orientado a API ou não? Mais ou menos? Achei que tivesse mais pessoas que fossem, que trabalhassem, porque às vezes a API é tão mais nativa para vocês, da galera nova que já está trabalhando com a internet das coisas do que a galera que vem ali do tempo mais em silos. Bom, primeira recomendação que eu posso fazer para vocês é pensem de forma agnóstica. Quando vocês forem fazer a API de vocês, não pensem em atender só o seu front-end, mas pensem de forma agnóstica, porque o front-end do teu cliente, ele não vai obedecer aquela estrutura. Pensem de forma agnóstica, pensem em domínios, e aí vocês conseguiriam fazer com que o mercado te entendesse mais fácil. Segundo ponto é definam design. Gente, se deixar a API, as responsabilidades do design de API às equipes só de desenvolvimento, vocês podem ter certeza que isso é uma salada. Um faz substantivo, um faz get by ID, faz inglês, o outro vai fazer em português. Não, definam um design de API onde vocês vão definir nomenclatura, onde vocês vão definir os verbos e o que é preciso para que o mundo aí fora te compreenda melhor. Outra questão é, utilize os padrões de comunicação e segurança. Não fica inventando outro padrão que... Ah, é porque o meu XML tem a seguinte estrutura. Gente, só se for em um caso bem específico. O mercado já está massificado com relação aos padrões de JSON, com relação à segurança ou ALF. Quando a gente precisa se comunicar com uma outra instituição, a gente já fala, olha só, o padrão é JSON, os nossos métodos são substantivos e funciona dessa forma. Então, o cara já consegue pegar aquilo e absorver mais fácil todas as nossas APIs e começa já a interação. segunda coisa, arquitetura orientada a microserviços. Gente, microserviço é uma modinha que surgiu aí já tem um bom tempo, mas que se você não tomar cuidado e vira uma salada porque a gente estava acostumado com aquele sistema em silos onde eu tinha todas as funções ali interno, aquilo vai ser aberto. E se não tomar cuidado, se não fizer uma boa governança, aquilo ali vai virar uma grande salada e é difícil depois que começou a voltar atrás. Quando a gente fala de microserviço, orientação a microserviço, a gente pensa em cloud. Porque a gente precisa expor esses serviços não só interno dentro de casa, não é verdade? Então, se você quer já pensar numa estrutura de microserviço, já pense ela de de forma cloud native. Porque se não, depois custa caro, ainda que tenha muitos fornecedores falam, não, peraí, eu coloco para você, a gente faz o script junto ali, a gente coloca essa sua aplicação em cloud rapidinho. O rapidinho é muito relativo. Então, se está pensando no teu projeto, se está pensando de que vai para a cloud, já faz ela desde o começo cloud native. Se não, depois custa caro. parece clichê, a gente vai em vários eventos falar sobre arquitetura de microserviço, mas desenvolvedor, às vezes, está tão preocupado em atender logo o negócio e não pensa que, olha, eu preciso conceber o meu microserviço de forma stateless. Guardar estado nessa arquitetura é só se for uma justificativa muito clara do que por que você precisa guardar esse estado. Então, optem cada vez mais, cada vez mais por serviços stateless. Segundo ponto, automatize todo o ciclo de vida possível que você tiver da aplicação. Como você fragmentou fazer um deploy de um microserviço A, B, C, D, E, F, G, até o Z de um sistema, caramba, faz isso numa sexta-feira, como falaram aqui. Agora você faz de vários problemas. Não, não vai. Não vai. Vai ter problema no final de semana, vai ter problema à noite, e aí salve-se quem puder. Então, começou PC Cloud Native, automatize todo o processo e PC stateless o máximo possível. E aqui vem um ponto de atenção para quem faz projetos novos, nem tanto, mas para gente que vive em instituição financeira, principalmente banco, que tem uma longa estrada. Integração colegado é algo muito sério. Eu tenho no meu ambiente alta plataforma, eu tenho uma baixa plataforma, eu tenho 120 sistemas conversando, e como é que eu faço para fazer aquela descentralização? Pensem, gente, enquanto vocês estiverem nesse cenário, adotaram um barramento de serviço, um barramento de serviço, tentar adotar esses padrões de projeto para que não se crie vários conectores, várias complexidades, deixando o teu ambiente heterogêneo cada vez maior. Essa é uma sugestão que a gente faz porque a gente vive muito isso aqui lá no banco. A gente tem vários conectores e, cara, como é que eu faço para conectar? Com alta. Cara, é sempre um problema. Quem é do banco sabe do que eu estou falando. Olha, a gente conversa muito com os nossos diretores e cada vez mais a gente dá da tecnologia, a gente expõe na mesa. Cuide da qualidade das APIs, é uma obrigação nossa de time de desenvolvimento, principalmente time de arquitetura, porque API não é só uma questão de tecnologia, é uma questão estratégica, é uma questão de negócio. É muito difícil de, às vezes, as pessoas que estão lá pensando na linha de crédito, às vezes pensando em outras coisas e esquecerem que isso daqui é prospecção de negócio pura. É o que a gente mais tenta lutar nos times ali de arquitetura para falar, senhores, as APIs é uma questão estratégica. Bom, falando aqui, eu não sei como é que está o meu tempo, se eu tenho muito tempo ainda? 15? Beleza, então estamos dentro do prazo. Gente, olha só, vamos falar aqui de arquitetura de infraestrutura? Outro assunto que tem acontecido muito lá dentro, falando, já que a gente tem uma arquitetura de microserviços e a gente fala de cloud, pensar em uma arquitetura, uma infraestrutura ágil, também faz parte dessa estratégia. Porque, quais são os desafios da gente pensar na estrutura de cloud? É a gente promover a cultura da automatização? Pensar em cloud e ser automatização não dá. Acredito, se alguém consegue fazer cloud e se pensar em automatização, vai ser difícil. Talvez trate só um contexto pequeno. Provisionamento de ambiente, gente, é um problema que te atrapalha dia a dia. pessoal que está aqui em chão de fábrica e sabe o que eu estou falando, quando se precisa de um ambiente para você abologar o teu sistema, para você fazer os seus testes, você não consegue isso fácil. Então, é preciso pensar em automatização, automatize sempre para que você consiga provisionar esses ambientes de forma mais fácil. Olha só, na última, no CIAB agora, teve alguns temas lá e muito foi falado também sobre essa questão de cloud e tudo, e lá citaram, deram uma informação que é bem interessante e o que eles trazem para vocês. É responsabilidade dos times de configuração e mudança a definição de onde serão executadas as aplicações. Nós, time, nós que somos desenvolvedores, não precisamos necessariamente saber aonde o meu container vai rodar. Se o cara está fazendo um transbordo lá da minha cloud on-premises para uma cloud privada ou uma cloud pública, seja lá qual for, não é uma obrigação nossa, do time do desenvolvimento, mas é obrigação dele porque ele está vendo o custo, ele está vendo qual é o melhor lugar para colocar aquilo lá. O que eu preciso é a minha aplicação executando naquele DNS e é isso. Quando a gente está falando de infraestrutura ágil, a gente está falando de estratégias de infraestrutura como serviço e plataforma como serviço. Por que a gente adota uma infraestrutura como serviço? Justamente para a gente solucionar esse problema do provisionamento do ambiente e a gente ter aquela coisa, aquela máxima que a gente vê nos times de desenvolvimento e os times de produção. Parece uma faixa de Gaza, não parece? a briga que acontece entre os times de desenvolvimento poxa, na minha máquina funciona, poxa, eu tenho que entregar o projeto em cinco dias aqui porque eu estou com meu prazo estourado e eu preciso desse ambiente. Então, infraestrutura como serviço sendo bem simplista gente, ele vem para ajudar, mas novamente precisa de uma cultura da automatização. O script de automatização ele é o contrato. Ele é o contrato não de paz, mas pelo menos de trégua de como que a coisa funciona. Ele é o contrato entre o time de produção e o time de desenvolvimento. Não adianta me dizer, olha, o na minha máquina funciona, o na de produção não funciona, o na de desenvolvimento não funciona. Cara, está aqui no script, está escrito, é isso que tem que se buscar. Está aqui, acabou. Plataforma como serviço, aí a gente começa a subir algumas camadas, não sei se vocês já leram aqui, plataforma como serviço a gente já vai começar a falar de runtime, de midware, que já está sobre responsabilidade de toda a estrutura da plataforma. Então, alguém que trabalha com container, com docker, alguém já, ah, beleza, beleza, bacana. Então, quem já trabalha com esse mundo, talvez já deva ter feito um deploy lá numa cloud, numa Azure ou numa AWS e viu como é que funciona isso aqui. Se você quiser fazer uma arquitetura de microserviços, comece a pensar sobre esse cara. A gente viu o SEAB e outras organizações que as instituições financeiras ainda estão engateando nesse assunto. Mas aqui também tem mercado. É preciso de profissionais, o perfil mudou. Quando a gente fala que o perfil mudou, não é aquele cara que monta só mais a máquina virtual e vai te fornecer a configuração do teu servidor de aplicação. É o cara que sabe executar, sabe fazer as configurações e fazer com que o teu script siga conforme o que está lá. Então, gente, mercado para isso daí também vai ter muita oportunidade nisso daí. Bom, para a gente finalizar aqui, eu coloquei uma stack sugestiva para a gente falar de tudo que a gente conversou aqui, tá? Aí eu vou pedir a ajuda de vocês para ver quem já mexeu com isso. Dentro desse circulozinho do DevOps, quem já mexeu com o Spring aqui? Spring Boot? Um? Dois? Quem dá mais? Só duas? Três? Pois é. O Spring é para aqueles caras assim que são entusiastas aí do Java já há muito tempo e que é um framework de desenvolvimento que está muito aderente a isso tudo que a gente conversou. Quem está aí, quem desenvolve Java sabe do que eu estou falando. Aí a gente tem outras linguagens muito mais leves que é o Node.js. Alguém aí? Programa em Node? Ah, agora apareceu um pouco mais. Um pouquinho mais. Bacana. Do lado aqui de controle de versão por que não utilizar o Git? O Git funciona maravilhosamente para ver se eu dar os códigos. Alguém usa o Git aí? Ah, pô, até que... Bom, o NPM e o Mave para gerenciar as dependências de biblioteca. Então aí também alguém utiliza o Mave e o NPM? Bacana. Beleza. O famoso Janks para poder fazer entrega contínua, fazer automatização. O Janks é uma ferramenta ainda muito utilizada para poder fazer isso, mas não só mais. Recentemente eu entreguei um projeto, cara, que eu achei incrível como o ciclo de vida da aplicação está se desenvolvendo de uma forma tão rápida. Eu fiz um projeto e eu tive que disponibilizar ele no GitLab, era um repositório privado e eu consegui ali fazer o build, versionar o código, fazer o build, consegui fazer o build da imagem do container docker, consegui fazer o registro dele ainda nos serviços do GitLab e consegui disponibilizar o container na Azure. Tudo em cinco minutos e tudo a partir de um clique. se eu precisar disponibilizar alguma alteração, cinco minutos vai estar lá. Essa é a cultura da automatização. E o Jenkins foi uma aplicação muito responsável por trazer tudo isso para a comunidade. Bom, aqui eu tenho o Nexus, que para quem precisa, principalmente a gente que trabalha em instituições que é lá e privada, a gente precisa defender alguns códigos, precisa produzir alguns códigos de forma que ele seja distribuído para a comunidade do desenvolvimento interno, é o repositório interno, é um repositório privado. Nada mais disso do que bibliotecas de repositório privado. Sonar Cube, sonar para poder fazer os testes automatizados, principalmente testes de interface. Alguém aqui ainda faz testes de interface? Talvez com outras ferramentas. O IaaS e o PaaS, a junção dessas duas tecnologias de cloud, o Kubernetes que é o orquestrador dos containers das dockers, Ansible e Chef para poder automatizar a parte toda de infraestrutura e a gente continuar aqui nesse círculo do DevOps e lá em cima a combinação e a história de amor entre docker e os microserviços. Então, isso daqui é, isso aqui tem variações, isso aqui, agora a gente estava vindo falar do Flutter aqui e tudo, vai variar isso, essa stack, mas se vocês querem saber o que tem dentro de um banco, o que tem dentro de uma instituição com seus 20, 50 anos, tem boa parte aqui. Ainda falam janks, ainda tem um mercado bem pesado lá dentro de Java, a gente vai ver muita coisa assim ainda. Tá? Acho que agora eu preciso deixar um tempo para o pessoal fazer o sorteio, né? A gente está com 5 minutos, né? Ó, vamos fazer o sorteio, enquanto vocês cadastram aí a leitura do QR Code e vão mandando as informações, a gente vai conversando, vai tirando dúvida, quem tiver, a gente vai tirando dúvida, tá? Gente, obrigado, foi um prazer enorme estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho do meu dia a dia, das minhas duas paixões, que é o mercado financeiro e tecnologia, tá? Um prazer, obrigado. Então, vamos abrir, você vai fazer o sorteio? a gente faz durante, né? Tá, tá bom. Gente, beleza, beleza. Gente, alguém tem uma pergunta? Enquanto aí, vocês estão fazendo o cadastro? boa noite, boa noite, meu nome é Ricardo, minha pergunta é como que funciona no BRB, a questão do Shadow TI. Do Shadow? TI. tá, cara, esse assunto, excelente pergunta. o assunto, o assunto de Shadow no banco, ele é, ele é uma problemática, pra dizer a verdade, ele é uma problemática, porque a gente precisa conferir autonomia e empoderamento pras pessoas desenvolverem o que é preciso, mas a gente precisa de padronização. E se eu não tiver padronização pra gente poder pensar naquela descentralização ali, cara, não funciona. Olha só, o que que tá acontecendo neste momento com o tratamento dos Shadows? eu tenho um tratamento de uma fragilidade, eu tenho uma arquitetura de referência e ele é tentado colocar neste padrão. O que a gente do time de arquitetura que combate essa questão do Shadow e a gente não enxerga isso como algo ruim, a gente enxerga isso como algo bom. Se tem gente desenvolvendo lá fora, é porque tem demanda e a gente não consegue fazer. Mas o que que a gente faz pra trazer o desenvolvedor do lado? Cara, vem cá, senta aqui comigo que eu vou ver contigo como é que a gente faz pra organizar isso. então aí os times que estão lá fora e se aproximam da gente pra internalização dessas aplicações e a gente trabalha junto. É minimamente o que a gente pode fazer de time de arquitetura sem prejudicar o que tá vindo lá do lado de fora e continuar tentando padronizar. É uma responsabilidade principalmente em mim que é do time de arquitetura. É isso que a gente faz. Tem mais alguma? Ninguém de mercado financeiro vai querer perguntar alguma? nenhuma coisinha? Olha, tem um. Tudo bom? Você comentou que vocês já estão utilizando o Docker, tudo. Você já tem aplicação crítica core business do banco rodando em Docker? Não, não temos. Não temos. Por isso que eu falei pra você que ali quando eu falei de platform as a service e infraestrutura como serviço, cara, é muito ainda e não é só uma questão do BRB, mas isso ainda tá sendo adotado pelas instituições financeiras. Ainda é um desafio muito grande. Mas a gente já pensa a arquitetura que a gente fez de microserviço já pronta pra isso. então a arquitetura hoje pra título de curiosidade ela é utilizando Spring Boot. Não sei se você conhece Spring Boot, aí você já pode imaginar que o que ele precisa ali um servidor de aplicação embarcado, o que ele precisa pra rodar ali naquela porta ele já tem. Então, no momento em que os times de infraestrutura estiverem já prontos porque também existe uma disrupção de perfil, cara, tamo dentro, tamo no jogo. É isso que a gente pretende deixar lá. Tem mais alguém? Boa noite. Nessa parte do mercado financeiro o BRB tem algum home broker ou o cliente consegue operar no mercado futuro de derivativo, opções? Então, pelo BRB a gente tem a DTVM eu não sei te dizer direitinho ao certo ali se tem o home broker que você consegue por exemplo operar a dólar futuro ou índice futuro eu não sei te dizer. Depois se tiver alguém do próprio BRB poderia te dizer mas infelizmente eu não vou ter essa certeza. Tá me ouvindo? Ah, agora sim. Como é que tem sido o comportamento da equipe de segurança com relação implantação de serviços e microserviços? Uma vez que você tem um sistema operacional vamos colocar assim um sistema operacional com vários ambientes docker, né? Como é que tem sido essa resistência dentro do BRB? Cara, do mesmo jeito que é difícil às vezes a gente conviver todo aquele time de infraestrutura o time de desenvolvimento cara, tem um terceiro que é o tal da segurança, né? Mas assim dentro do banco a gente tem uma parceria grande principalmente o time de arquitetura com os times de segurança o que eu sugiro é que o time que é responsável por fazer por prospectar ou por definir as novas arquiteturas eles já trabalham de forma antecipada com os times de segurança então o consenso ele já vem desde a concepção cara, se deixar com que as coisas sejam vistas lá na frente bicho, é problema na certa é problema certíssimo e aí quando acontecer um problema de invasão alguma coisa cara, eu avisei pra você que não podia ter feito isso e aí eu vou falar cara, você tem razão é isso fechou? tá, isso eu já sou chateada Wendell Wendell Oscar goes to Wendell parabéns Wendell valeu galera obrigado hein valeu obrigado 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 obrigado